Música Hoje três grandes bandas fizeram a festa aqui na Lajefolia 2014 Trio da Juana, Banda Eva e Ranieri e Banda Tudo isso você confere aqui na TV Replay Estamos aqui com o deputado federal André de Paula Que veio prestigiar a Lajefolia 2014 Me diga, está animado com a festa? Muito animado e esse é o resgate de uma festa que fazia um sucesso muito grande E que ao longo dos últimos oito anos não vinha sendo feita O prefeito Rossini assumiu o compromisso com a juventude de Lajevo Que ia retomar a festa, fez isso e fez de forma extraordinária Porque a juventude está na rua, não é apenas a juventude de Lajevo É de toda a região, uma festa bonita, participativa Feita num clima de ordem, de segurança, do jeito que a gente gosta Maravilha O deputado está animado, vai pular, vai dançar um pouquinho hoje? Vamos dançar aqui É evidente que aqui o clima ainda não é de forró Mas está perto do forró, estamos chegando aí junto das festas juninas Mas hoje aqui vamos dançar um bocadinho Muito bem, vamos lá aqui também conversar um pouquinho com o deputado Vinícius Labanca Grande nome aqui no cenário estadual Me diga uma coisa, curtindo a festa? Muito E felicidade, né? Por estar retomando essa grande festa que é o Lajevo Folia Nesse ano 2014 Espero que a cada ano cresça mais E a gente está prestigiando já esse ano Para que no próximo ano a gente volte a Lajevo Já reeleito deputado estadual Para que a gente possa ter uma festa ainda maior E o deputado, tem também aí animação no pé? Vai dançar bastante hoje? Pois é, hoje no São João também Eu sou muito festivo Acho que é importante que a gente possa estar também Nesse momento de confraternização E é importante que as pessoas também possam estar se divertindo Tem amanhã dia de serviço, todo mundo vai estar trabalhando Mas hoje no domingo, como aconteceu já na última sexta-feira É continuar em festa Porque Lajevo está de parabéns Por ser uma cidade polo Por estar representando a região E eu tenho certeza que todo esse povo que está aqui Tem muita gente de fora E muita gente de Lajevo Acompanhando essa grande festa Muito bem, muito bem Agora vamos ver aqui Conversar um pouquinho com o prefeito, né? Obrigado Essa grande figura aqui Que está fazendo um resgato aqui Dessa grande festa Lajevo Folia que está atraindo aqui Turistas Me diga uma coisa, prefeito Uma festa como essa Quer ser a economia da cidade? Com certeza Você pode observar Todas as posadas estão lotadas Todos os restaurantes de Lajevo estão lotados O comércio também Que vende roupa, tendas Roupa desse tipo de bloco Também fez um grande movimento Os blocos também são da cidade Todo o faturamento dos blocos É revertido na economia da cidade Diga outra coisa Está satisfeito com todo esse processo Tudo deu certinho Segurança Vimos aí que teve um esquema de segurança Muito bem montado A festa toda em paz Rapaz, graças a Deus Nós estamos satisfeitos Com o resultado da organização Da estrutura que foi montada pela prefeitura Todo lagedense sabe que a Lajevo Acabou devido à violência Que acontecia nas outras festas Há oito anos atrás Nessa festa Desde o primeiro dia Na última sexta-feira Todos os comentários São só de elogios A organização E principalmente a segurança É isso aí Então TV Replay O que é bom Se repete